Fala, galera! Bem-vindos ao Motel Massa Fera! Bem-vindos! Eu tô amando! Amando, né? Amando! Porque é hoje que eu vou sair da dieta. Gente, o negócio é o seguinte. Eu já fiz esse quadro com a Zilu Kamar, com a Vanessa Kamar. Geralmente, eu tenho quatro bichos ou comidas desagradabilíssimas que a pessoa ou responde ou come. Pra você, Gra, eu trouxe umas coisas maravilhosas que vai ser pior do que incerto pra você. Eu trouxe um croissant de chocolate. Quanto tempo você não come um desse? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos? É hoje que eu vou comer, né, gente? Cinco sonhos. Nossa, sonho! Deve fazer uns 20 anos. 20? Gente, esse negócio aqui de chocolate... Eu tava tentando descobrir o que que é. É um brownie de chocolate. Quanto tempo você não come? Eu acho que eu nem comi brownie, gente. E esse... Suspira, eu já comi muito na vida. Mas é por açúcar. É por açúcar. Mas já comi muito na vida também. Deve ter uns 20 anos. Ou seja, incerto não faz tanto tempo. Porque eu tive na China e comi muito. Ô Gra, se você comer... Você não come há 15 anos, mas se você comesse um desse daqui seria um pesadelo pra você, de verdade. Eu acho que... Você fica consciência mal. Consciência mal. Eu acho que o paladar também não ia me agradar. E provavelmente teria uma dor de barriga aí. Vamos lá, o negócio é o seguinte. Eu tenho três perguntas pra você que eu vou escolher. E você tem três perguntas pra mim. Só que se eu não responder... Calma, ó. Não, eu vou amar comer um pelo desse. A cartada final vai ser o seguinte. Nós temos aqui duas dúzias de ovos. Se eu te responder as três perguntas, no final você vai ser obrigada a comer duas dúzias de ovos em menos de dois minutos. Só a clara. Você pode tirar a gema, pôr aqui e comer só a clara. Tá. Em dois minutos. Se eu não responder uma das três, quem vai comer? Eu sempre falo. Fechado? Preparar as perguntas. Quem vai comer esse ovo? Eu vou escolher pra você um croissant de chocolate. Eu vou começar bem pesado com você. Pesado. A pergunta é o seguinte. Você já teve um caso com uma mulher? Se te xuxi... Aqui! Olha que eu nunca falei disso. Na verdade, eu nunca tive um caso, sério. Mas eu já experimentei pra saber também. Só deixou uma... Só deixou uma... Seu! Embaixo! Aqui, aqui, ali. A gente fez um tour, assim, pra ver se gostava, se não gostava. E aí, eu confesso que eu gosto quando tem um parceiro no meio. Aí, por mim, tudo bem. Tá. Pode ter mais uma mulher. Agora, só eu e uma mulher, aí eu já não curto tanto. Mas, já experimentei. Olha, Asli, pronto! Não vou comer. Não vai ser hoje. Você já experimentou, Joyce, uma mulher? Ai... Algumas? Não sei, talvez. Bar, minha pergunta, então. Você já bruxou? Já. Eu acho que tu é culpa sua do parceiro. Eu acho que tu é culpa sua do parceiro. A pessoa bruxou... Ou não, desculpa. Não, culpa minha. Porque se fosse do parceiro... Não, às vezes, a pessoa que não te... Porque mulher não brocha. Mas às vezes, você tá numa puta vagem... Mas que mulher não brocha, às vezes? Não, então. Não assim que dê pra visualmente, né? Mas às vezes, você tá super assim, aí o cara... Meu anjo, que coisa seca é essa? Porque você não acontece. Ó, pra você, como você foi bem pesada comigo... Ó, não foi, não. Eu vou dar esses cinco sonhos. Nossa, cinco sonhos. Cinco sonhos? Cinco. Eu li de uma polêmica que você teve que mudar de casa. Você, o Belo, porque você estava com um problema... Enfim, eu li várias coisas. Não sei o que é verdade, o que é mentira. Você quer comer ou você quer falar a respeito? Ai, vou nem chegar perto disso aqui. É, já saíram muitas polêmicas em relação à casa. E eu não sei de quais você tá falando, né? Mas acho que uma época... Acho que foi a pior polêmica, assim, que saiu. Foi quando a gente começou a namorar. A gente nem tinha casado ainda na igreja. A gente já morava junto, né? E a gente economizou de todas as maneiras. A gente ficou, assim, tipo, três anos sem fazer nada. A gente não viajava, economizava de todos os lados. Porque a gente queria comprar uma casa. E a gente conseguiu, né? Compramos a casa. Lógico, a gente não comprou a vício. A gente deu entrada, parcelou, enfim. Mas a gente já tinha até terminado de pagar. E aí começou a sair um monte de notícia. Que a gente tava sendo despejado. E a minha mãe não morava comigo ainda. E nem a minha sogra. E aí a família ficava preocupada. Achando que realmente a gente tinha sido despejado. E isso é muito ruim. Lógico que isso sai muito em verdade de artista. Porque isso vende, né? Polêmica vende. Mas na época tinha sido uma realização tão grande. Principalmente porque eu vim numa família humilde. O Belo também. E a gente conseguiu realizar esse sonho. E a galera pegando muito pesado. E graças a Deus era mentira. Não que a gente não passe por problemas. E até mesmo financeiros. É claro que a gente passa, né? A gente tá aí lutando todo dia pra conquistar. Todo mundo passa. Principalmente no país que a gente vive. Mas nesse caso foi uma mentira. Uma mentira que foi triste na época. Porque a gente tava muito feliz. Continuamos felizes. Mas tivemos que passar por isso. E ficar se explicando. Mas graças a Deus a gente tava lá. Feliz e contente em casa. Casa nossa, porém não tinha móvel nenhum na época. Agora tem. E só quero deixar claro, gente. Que eu perguntei. Porque era uma polêmica envolvendo o nome dela. Igual a Graah falou hoje. Todos vocês que me assistem. Muita gente deve estar passando por problema financeiro. Não tem problema nenhum nisso. A gente vive num país que tá complicado pra todo mundo. Não tem... Mesmo se ela tivesse despegado, não tem problema nenhum. Eu só quis colocar ela numa saia justa pra ela falar um negocinho. Você já ficou com o homem casado? Nossa, ela tá jogando pesado! Segredo que eu já joguei. Você sabe que aqui no meu canal eu faço muito. Eu nunca fiz com você. E no eu nunca falar assim. Já saiu com o homem comprometido? E eu nunca bebi. Eu parei pra pensar uma vez. Há muito tempo atrás, eu tava ficando com um homem e achava estranho. Que ele só atendia em certo horário, não sei o que lá. Eu fui descobrir que ele era casado com uma mulher. Na hora que eu descobri, eu parei de ficar com ele. Então eu não sei se o casamento dele era aberto. Eu não sei se ele fazia escondido da mulher. Só sei que eu me senti mal por ele não ter me falado. Eu acho que... Porque ele tava te enganando, né? Assim, completamente, várias vezes. Exatamente. Eu acho que se ele tivesse me falado, eu teria a opção. Olha, eu quero continuar ou não? Aí vem uma coisa minha. Mas como ele tava me enganando, eu achei ruim. Então já, mas daí... Parei. Uma segunda. Será que ela vai ter que comer isso em dois minutos, galera? Não vai querer responder. Antes de acabar... Cutuca, comenta, assina o canal. Assina, se inscreva, curta, marque todo mundo. Tem vídeo novo todo dia, às 17 horas. E pra quem é assinante, tem vídeo surpresa. Além do das 5 horas, tem outro. Eu vou nessa aqui, bem grande esse brownie. Tá bom, que se eu nunca comi, é hoje que eu vou conhecer. No outro vídeo que eu fiz com ela, ela se pesou. A gente mediu os... Todos os... O peito, bíceps, tudo. Quero saber o seguinte, sem mentira, você já tomou anabolizante? Não teria problema nenhum em falar, até porque... Eu acho que todo mundo que começa a frequentar a academia tem a sensidade de querer mudar o corpo muito rápido. Eu até passei por esse processo quando eu tinha uns 16 pra 17 anos. Eu era muito magra, mas eu já fazia musculação há 5 anos. Eu comecei a fazer musculação aos 12. E queria, né, ter mais corpo. Tinha um complexo de perna, porque eu sempre tive um bumbum grande, mas a minha perna era muito fina e eu era muito magra mesmo. Pesava uns 45 quilos. E eu queria ganhar corpo. Aí eu mudei pro Rio e comecei a trabalhar numa academia onde todo mundo era assarado. E aí que eu falei, gente, eu nunca vou conseguir ter esse corpo. Eu quero tomar anabolizante, eu quero tomar bomba, né? Só que eu conheci uma pessoa lá que eu sempre falo dele, que chama Zezinho. Ele me ajudou bastante. Ele me ensinou muito sobre musculação. E ele me falou, olha só, você quer ser atleta? Eu falei, não. Você tem alguma pretensão de trabalhar com o seu corpo? E na época eu não tinha pretensão nenhuma. Eu fazia direito. Eu falei, não. Ele falou, então espera. Espera o teu corpo ganhar massa com o tempo, que você nunca vai perder. O que você conquistar durante os anos que você estiver malhando, né? Que seja pela vida toda, você nunca vai perder. E isso é muito verdade. Porque eu treino há 21 anos e por mais que eu viaje, fique 20 dias sem treinar, ou quando eu botei prótese e fiquei 40 dias sem treinar, o meu corpo não muda. Eu não consigo melhorar mais a minha qualidade. Tipo, eu melhoro num detalhezinho. Tipo, é meio quilo de massa que eu ganho num ano e às vezes eu perco isso. Então realmente demora mais, é mais difícil. Chega um momento que você não consegue melhorar muito, né? Você tem que realmente aceitar aquilo e ir caminhando devagar. Mas se você tiver um bom médico e tiver pretensões realmente de competir, esse atleta, eu não tenho nada contra. Deixa que você se cuide e tudo mais, quem sou eu pra julgar alguém. Mas por meio que pareça, não. Olha, eu achava que sim. Muita gente acha, né? Porque já faço isso há tanto tempo, mas acho que é bacana a oportunidade de falar aqui. É verdade, você estocou ovo aquela vez, estava com grátis. É verdade. Tipo, desesperada. Você comprou 300 caixas de ovos. 600 ovos. Mas é que eu já compro 300 normalmente que eu pago mais barato, né? Porque a pessoa economiza. E aí quando teve a grave eu falei, gente, será que semana que vem vai ter esse ovo aí? Em vez de comprar 300, comprei 600. Quem você jamais entrevistaria aqui no seu canal? Olha, eu vou responder. Yes! Qual é o nome de qualquer político? Não entrevistaria. Não entrevistaria. Porque há um tempo atrás eu até já cheguei a falar assim, ah, eu acho tal político legal. Aí depois descobriram que ele também estava no meio. Envolvido. Então eu acho política no nosso país uma coisa muito importante. Todo mundo tem que entender. Então eu acho que é importante a gente ter conhecimento. Mas eu não posso levantar a bandeira. Nós que somos conhecidos. Eu me sinto assim, claro. Cada um tem a sua opinião. Mas eu não sei o que a pessoa está fazendo. Estou em 24 horas do dia dela. Então depois a gente apoia alguém. A gente descobre que é uma pessoa ilegal. Então eu não gostaria de trazer ninguém aqui por isso. Meu amor! Gente, o pior é que não é mentira. Tem realmente duas luzes de óculos. Tem? Eu como muito óculos, mas é muito. Cronômetro na tela. Poxa, até os cabelos. Você pode ir abrir rapidamente, jogar a cara aqui comendo. Um, dois e já! Gente, eu tenho que tirar. Rápido, rápido! Foi três segundos já. Vamos, mulher! Você não vai conseguir? Vai! Vamos, mulher! Você consegue! Quinze! Quinze! Vai! Queira a boca! Dezoito! Vai! Você consegue! Vai! 25! Meu Deus! Quase um minuto! Vai! Isso aqui está conseguindo. Vou te ajudar. Vou comer um. Tá bom. Um em dez. Um em sete. Um em oito. Ó, vou te ajudar. Hum, hum. Não todas. Uma todas só. Um em 24b . Pelo amor de Deus! yen? Quinze segundos. Ai meu Deus. Pééééééééééé! E sobraram só oito. Multa pertinência! Multa de ovo! Amei! Obrigado, pessoal!